O Serviço Social da Indústria está com um programa pronto para ser executado de forma gratuita. O programa SESI Capacitar será desenvolvido em quatro eixos. O primeiro eixo de aprendizagem vai trabalhar a formação básica, com escrita e matemática, em 48 horas. O segundo eixo traz informática básica com 80 horas. O terceiro eixo trabalha a gestão com 36 horas. E o quarto eixo trabalha a formação para o mundo do trabalho, com 20 horas. Portanto, ele vai desenvolver um treinamento dividido em quatro eixos, sendo que ele pode ser certificado por eixo ou pelo total do curso realizado, sendo que vai ser trabalhado diversos conteúdos, de forma que ele tenha uma boa formação para o mundo do trabalho. A visão é essa, formar as pessoas para o mundo do trabalho, principalmente vinculadas à indústria. E o SESI está permitindo mais uma dessa feita e de forma gratuita. Sendo que a novidade é que ele pode ser certificado por eixo ou pode ser certificado pelo curso total. Dá essa oportunidade de saída de tal maneira que se aproveite aquele treinamento, aquele ensino que ele tem dentro de cada eixo. As matrículas serão realizadas por eixo de aprendizagem, sendo que é obrigatório que a matrícula inicial seja pelo primeiro eixo. As aulas do programa SESI Capacitar serão retomadas logo que as autoridades sanitárias autorizem o retorno das atividades presenciais. Que seja definitivamente permitido pelos decretos estaduais e municipais para que a gente possa realocar as pessoas de forma presencial, porque o programa é 100% presencial. Esse programa visa capacitar trabalhadores para a indústria dentro de quatro eixos temáticos voltados para o mundo do trabalho.